E aí pessoal, aqui tem uma garrafa PET de 1,5 litros, um tubinho, foi inserido um arame, veja como a água passa, a água passa aqui ó, a água passa por fora do arame, veja, o arame circular, espiral, a água passa e vai até na última, veja, assim a água esparrama, veja, a água cai aqui ó, ali, ali, aí fica um irrigador, pulverizador, veja, o que é que tem, é só uma espiral de arame que a água passa por fora, a velocidade que a água tá passando aqui ó, assim vai espalhando a água na hortinha da laje, veja como que tá a folha do arruda ó, arruda? Não, é a verdureira de capim, pim, pim, é a verdureira de capim.